em uma cidade aqui do nosso estado, tá? Teve denúncia de tiro, confusão, carro depredado. Ô, 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 Brenda, o que que era? Era um bailão que terminou mal? Qual foi o motivo dessa confusão aí? Riva, essa confusão toda aconteceu em uma lanchonete na cidade de Juranda, ali próximo a Goiô-Ere, a região mais central ali do nosso estado. E aí, essa briga toda aconteceu depois que um carro teria passado por ali e esse motorista teria mexido com alguns clientes que estavam na lanchonete, né? Teria arranjado confusão e, além disso, segundo quem estava ali, também teria passado atirando. Aí a briga começou, todo mundo se envolveu, mais de 15 pessoas, uma briga generalizada, uma confusão só, copo voando, pedaço de madeira, muita coisa sendo arremessada, a polícia foi chamada e a confusão só parou depois que os policiais chegaram. Primeiro, tentaram ali conversar, dar ordem para a baderna ter fim, não pararam e aí os policiais usaram até a força, usaram cassetetes ali para conter o pessoal que continuava nessa confusão toda e acabou prendendo três pessoas. Entre elas, o dono desse carro que teria passado ali, então, esse motorista que teria começado a confusão toda mexendo com os clientes e atirando contra o estabelecimento comercial. O carro desse homem, inclusive, foi vandalizado, ficou bem destruído e essas três pessoas, então, foram detidas, três pessoas presas. Depois de toda essa confusão aí, essas cenas lamentáveis que a gente vê na cidade de Juranda. Estava tudo bem até a confusão começar e aí casos de polícia. Rivaroli? Que doideira, gente. Pelo amor de Deus, na praça mesmo lá em Juranda. É assim, né? A turma do interior, cidade pequena, se reúne na praça, toma uma canjebrina aqui, outro toma um drink lá. Aí deu confusão. Botou bebida no meio ou outras cocitas, mas vai dar rolo, vai dar galho. Foi o que aconteceu lá o carro. O palhozinho? Bonitinho o palhozinho? Tava, né? Agora não tá mais. Tá totalmente destruído. Agora foi. Ei, moçada. O povo do interior não é acostumado a ver esse tipo de confusão. Assusta. Principalmente os moradores mais antigos. E não pode ser diferente. Brenda...